I'll give it to you, as long as you want You know I got it If you give it to me, I'll give it to you And I know what you want SHUT UP! Pato maloqueiro Pato maloqueiro Patinho maloqueiro Mas que p*** é essa? Pequeno BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher I've been in the hills fucking superstars Feeling like a popstar I've been in the hills fucking superstars Feeling like a popstar I've been in the hills fucking superstars Feeling like a popstar Jratos Miz 92 71 89 94 96 Imagina que tu vai crescer, mano. Nossa. Tá de short por baixo? Por baixo? Não. Ali ele tá escuro, parça. E daí? Papo de riso. Mano. Caralho, maluco é bravo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Eu inventei, tá ligado com o inimigo. Eu beijei ele. Você não vale nada. Toma. Que maldade que eu tinha comigo. Foi só um teste, mano. Só um teste. Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Começou. Esse aqui é só pra começar a beber. Primeira vez que eu pego. Olha que coisa mais linda. O 3-3 brilha. A nota é de duzento. Oi. Ai. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho. Eu não sei se é que eu acordei a palo. Mas aquilo é um cavalo, né, mano? Aquilo é um cavalo, mano. F41, é a palo, mano, mano. F1, 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 f1. F1, 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 f2, f2, f1, f2, 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 f1. Eu lago, f1, 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 f2, f1, 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 f2, f2, f3, f2, f2, f1, f2, f2. F1. Ha, 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 eu got him, I got him, I got him. Oh, oh, oh no. I'm stuck. Maybe, but, uh... Is someone there? Beijão, vamos aqui Pra Michelle Manda um beijo pra mim, Michelle Um beijão pra você, eu tô te esperando aqui amanhã Oiê, sou muito fã De vocês e minha mãe também Manda um beijo pra minha tia Ela chama Tia Romba Opa Por quê? É apelido? Eu acho que ele me escreveu certo aqui E manda um beijo pro meu amigo Manda um abraço pro meu amigo Vengadura O que é isso? Então, você não chupa sangue? Às vezes eu chupo Mas não é de sangue que eu gosto Sacanagem, não acredito Que raiva Humanos desgramados Agora me deixaram pistola O que aconteceu, Timbote? Olha isso aqui Vem ver Precisava mesmo disso O que vocês tem contra mim? Isso aqui é robofobia Depois a gente resolve exterminar a humanidade Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Eu não sabia, cara Olha só Eu cheguei lá na tua casa A tia não tava lá Aí ela atendeu Ela me confundiu todo Aí eu acabei vejando teu pai O que que tem? Então Eu vou estar lá Eu vou estar lá Baby, tudo que você tem que fazer É me chamar Não deixe de dormir Não deixe de dormir Não deixe de dormir Não deixe de dormir Ah, ah, ah A pereira cada vez O que tá sentada na minha vara I was broke I filled you cup until it overflowed Took it so far to keep you close I was afraid to leave you on your own I said I'll catch you if you fall And I'll be laughing, fuck them all And then I got you off your knees Put you right back on your feet So you can take your baby to me Tell me how it feels Pra namorar comigo tem que ter Tem que ter o quê? O que que tem que ter? Tem que ter 35 anos Já avisei que vai dar merda isso Por enquanto é que eu trocou Eu quero saber que as tu tá segurando Me dá um chinão aqui Me dá um chiné Tá dormindo, é? Dormiu? Tá dormindo, é? Tá dormindo? Achefeca bem Nós tá fazendo aqui na diretoria I said I'll catch you if I fall And it be laughing for more Good damn, Jimmy! I got you up in knees Put you right back on your feet Just so you can take your damn I said I'll catch you if I fall Aí começou um felino, ó, miau Tá ficando doido? Música Tá ficando doido? Ele expulsou porque eu tava testando ele Música Transcrição e Legendas Pedro Negri